ai galerinha isso aqui antigamente era chamada estrada real e fugindo um pouco do assunto do nosso nosso tema que é apicultura mas mostrar um pouquinho daqui da nossa região né local onde a nós criamos nossas abelhas temos nossos apiários apesar de ser o nordeste mas a vegetação é totalmente diferente toda flores diferenciada e aqui estamos indo ali para ver alguns animais nosso e aí passei para achei interessante fazer esse vídeo para vocês mostrar vocês aqui a antiga estrada real é onde passava os rainhos os barões na época dos escravos aí para passar daqui a todas as pedras aí que vocês estão vendo aí essa coisa linda aí foi feito na época dos escravos tanto que passa um riachozinho riacho não é um lugar onde quando chove tá começa a minar tá um pouco cansado porque aqui é uma ladeira acaba escorregando um pouquinho também e pesado a ladeira um pouquinho alta e acaba cansando então deixar aí esse pequeno vídeo pra vocês deixa o like de vocês aí se inscreva no canal não deixe de curtir apesar de ser um algo do fora do tema que é o canal né que é parte sobre apicultura mas vale a pena a gente mostrar um pouquinho da nossa história aqui da chapa diamantina abração fiquem com deus que o senhor jesus vai abençoar cada um de vocês aí